Hoje pode chover canivete Que nós vamos filmar esse carregamento dessas bobinas Tá doido Tamo junto galera, canal clandestino Diretamente da terra da tia Beth Diretamente da terra da tia Beth Tamo ai, vamos carregar essas bolas Hoje nós vamos levar bola atrás Vamos lá na balança Como de costume Da outra vez lá eu falei que ia gravar Ia gravar, ia gravar E não deu, não deu, não deu, não deu Hoje nós vamos Vixe, poeirou ali Ó Tá fechado? Tá né Vai entrar tudo pra dentro aqui Lugar aqui é limpinho, limpinho, limpinho Ó Que milagre Olha só Não acredito Não acredito que eles arrumaram isso aqui tudo A casinha da balança Vocês mexer nela Vamos ver aqui Quatorze mil Quatorze mil novecentos e oitenta Peso vazio Rapaz Asfaltaram tudo aqui Que milagre Pra quem viu os outros vídeos velhos Esse aqui era um brejo Literalmente era um brejo O outro saiu aqui Vamos colocar ele aqui E espera ele chamar a gente Pra gente ir lá carregar Chamou, chamou, chamou Vamos carregar Chamou, chamou Bora Chamou, chamou Vamos carregar ali na poeira Bora ali no poeirão, menina Chega a tá fofinho Chega a ter fofinho ali do lado já se nem de gel olha aí E aí E aí E aí e ele tá a câmera aqui do outro modo aqui para ficar mais para pegar a visual mais aberta bola botou o pé na poeira e oi 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 e a poeira desse jeito aqui eu só vi lá em casa lá onde eu morava lá em Goiânia muitas coisas E aí a molecada tu tinha asma né cara respirar essa bolsa aqui aqui o dia todo e quando vir a primeira chuvinha isso aqui vai virar um vai ficar um negócio massa e dessa vez eu vou vou filmar esse negócio a bateria não acabar também né e vamos mostrar a carga de bobina carregando carregamento completo junto com o destino channel é o oferecimento canal da cambada no meio do, por favor Vamos ver? Pegou Primeira dúvida já foi 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 de caralho nessa poeira aqui o dia todo sem máscara sem nada e aí e os bichos faz são dez em total né Ola! Essas daí é menorzinha, geralmente as outras quando a gente carrega, ela chega até aqui assim ó, tem umas que elas são mais largas, aí vem até mais atrás aqui né, essa aí é pequena, agora coloca mais cinco do lado de cá e já deu, é só jogar a cinta em cima, e vamos lá fazer a entrega, aqui perto dá meia horinha só para chegar lá, 40 minutos mais ou menos, não é andando de boa, não é andando tranquilo, e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Agora essa aqui travou, essa outra de cima aqui apoiou, essa aqui tá de boa. Eu tenho quase certeza que o cara ficar respirando esse negócio o dia todo, deve fazer um bem para os pulmões. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que já tinha dado. Vamos lá. Bom, agora vem aquela parte boa. E a parte da amarração... Vou tirar os bagulho aqui que pode cair na estrada. O tênis era branco e lá ficou bege. Já trocou de cor já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar mais cinta. Vamos lá. Essa bosta velha aqui não tem... Tem uns pontos de apoio aqui pra engarranchar as cintas, né? Este pau velho. Está carcaça velha. Está carcaça velha. Pronto. Vem em mim. Asma. Vem em mim que eu estou facinho agora. Asma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E não para de ventar também não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para frente aqui. Caçar um gancho. Chamos lá. Vamos lá. Vamos lá A última passada A última As últimas duas Não tirou O pé da poeira O pé da poeira Caceta É chulamba Chega a miar É ver se não aperta Toma Toma De boa De boa De boa De boa Bonitinho 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 Arrumadinho Essa aqui é a mais Que podemos fechar Ver se a gente deixou nada solto aí em cima Vamos lá correr lá na balança Vamos ver de cá Onze bobinas Essa aqui ficou errada Ela ficou torta Mas vai assim mesmo Porque a principal é essa daqui Eu faço ela com duas passadas Passa a primeira Depois eu enrolo ela aqui de baixo E puxo ela E joga ela pro lado de lado Aí uma cinta só Eu faço duas vezes Pronto Vamos tirar uma fotinha pro Instagram Pra gente fazer de De thumbnail Olha lá o Volvera Pronto Vamos lá pessoal Olha lá Credo Bora Curuz Diz Tchau, tchau. Tipo, o motorista que trabalha aqui a semana toda É um senhor de idade, né? Da minha empresa, né? Ele fica aqui a semana todinha fazendo esse trabalho aqui, né? Ele carrega aqui, leva ali pro FBrasil Volta pra cá, carrega outra, leva pra lá e volta pra cá, né? E nem aqui E nem lá tem chuveiro Tem como o cara tomar banho E eu não sei como é que você vai aguentar ficar aqui a semana toda Sem tomar banho Tipo, é ridículo, né? É obsceno Mas o velhinho fica aí Todinha Duas viagens por dia lá pro FBrasil Vai e volta, vai e volta, vai e volta Bom, o vazio tinha dado 15 mil quilos, né? Vamos ver agora Carregado 42.360 Eita Marcou uma vez, já tá bom Bora Não pegou a data, mas Pegou o peso Eles tão descarregando o navio ali, ó Um amigo aí do canal perguntou se essas bobinas não vem do Brasil, né? A maioria desses ferros aí vem tudo da China A maioria deles Eu vi alguns de Portugal Mas uma vez só Senão a maioria vem tudo da China Preste curso mais baixo, né? Vamos lá pegar as notas pra gente ir embora Eita, entrando outra aí Entrando um E eu tô saindo Esse aí tá até com a veia dela Quatro horas, nesse horário, tá todo mundo voltando Tá todo mundo Voltando pra casa 28 graus Calorão, menino Tá doida Sexta-feira Sexta-feira comendo o sol Tá vambora Correr pra casa agora também Que acaba uma semana Canal Grandestino Channel Carregamento aí de bobinas de ferro Cada bobinazinha sadia Não é banana, mas é sadia também Básica 58 minutos dirigidos Total durante o dia Quanto foi? Vamos ver lá no Computador de bordo 6 horas e 23 minutos Que eu dirigi hoje, né? Vou baixar o negócio aqui Porque Bom, já sabe, né? Curtiu? Like pra fortalecer a amizade Tamo junto É nóis Cadê o clã de Tiro Channel Diretamente da terra da Tia Bete Constando aí com mais uma novela pra macho Beijo na bunda, galera Até a próxima As mimosas, ó Não pode ver uma vaca, né? Pode ver uma vaca e já tá olhando Beijo na bunda Até a próxima E fuma lá Baixar o vidro aqui Porque senão nós Soa as bolas Que calor Música 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 Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no